E aí pessoal, beleza? Seja o menino a mais um vídeo. Pessoal, só vim avisar pra vocês aí, né galera, que essa é a última chance pra vocês adquirir esse item aqui gratuitamente, né pessoal? É um item que vai ficar ativo, né galera, aí até o dia 17 agora. Quem pode adquirir esse item? Pessoal, quem é assinante da Amazon, né? Tiver a Amazon Prime aí, né galera? É a Amazon Prime, né? Vai poder resgatar esse item aqui nessa página, vou deixar o link na descrição. Aí você procura o item aqui, pessoal, clica e resgata o código, tá? Eu vou deixar também um vídeo onde eu ensino a resgatar o item, tá pessoal aí? E resgata aqui no bloco esse item, tá bom? Galera, é o seguinte, eu sei que não é todo mundo que vai poder adquirir o item, mas eu sei que também tem muita gente que tem, né galera? E assinatura na Amazon, né galera? Nem sabia disso, né? Então sempre eu tô avisando, né pessoal aí, pras pessoas que tem poder resgatar, tá bom? Então você tem até o dia 17 agora de agosto pra resgatar esse item, né galera? Mais ou menos aí 3 dias depois desse tempo, né galera? Não vai ser mais possível resgatar esse item, tá bom? Inclusive também se você resgatou o item ou resgatar, você pode vir aqui no World Zero com o item, né galera? E você vai tá ganhando uma recompensa, né? É só você procurar lá que vai ter um canto, né galera? Que vai tá pra você resgatar a recompensa e você vai tá ganhando alguns bônus aqui nesse jogo, tá bom? Então galera, é um vídeo bem rápido só pra avisar pra vocês, se vocês tem até o dia 17 pra resgatar esse item, quem for assinante da Amazon, tá bom? Então é isso aí galera, ficando por aqui, né? Se eu tô no próximo vídeo... Tchau, tchau.